MÚSICA 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 Bom, ali tá dizendo as especificações ali em cima Então ele tem muita vida, muita força e muita armadura Só ele não tem mana, ele tá dizendo que ele tem pouca mana Bom, essa é a primeira classe Depois a gente tem Rogue Rogue, ele se mantém nas sombras, é o mestre das sombras Ele é tipo um assassino Então, tipo, ele tem muita vida e muita agilidade Isso é interessante Provavelmente ele deve ter alguma característica a mais A outra classe aqui é Necromancy Provavelmente ele é que nem um mago, mas deve ser um mago das trevas Ele deve invocar algum tipo de bicho Ele tá dizendo aqui que sumona bichos aqui Sumona monsters pra ajudar ele Ele tem muita mana e clary Clary eu não sei pra que serve Provavelmente ele deve dar muito dano, velho Porque como ele é mago, ele deve atacar muito de longe Ele não tem força e não tem agilidade Então ele deve ser muito fácil de ser acertado Se a gente tirar ele no level 18 ali Bom, a outra é Ranger Que provavelmente aqui tá um símbolo, é um arqueiro É a classe que eu escolhi Ele tem muita agilidade e muita força Bom, provavelmente força deve ser nos arcos dele, nas flechas E ele é bem ágil, isso é interessante Eu vou dar bastante dano e ser bastante veloz E tudo na base do arco, tá dizendo aqui Que nem no on arrow E ainda eu sumono lobos, né? Que é meus lobinhos aqui E ainda depois eu tenho que dar um nome pra cada um, velho Eu tenho que fazer... Como que eu faço aquele negócio lá? Calma aí, tem um chaveirinho? É esse aqui, ó Tag, é um name tag Não dá pra fazer Achei que dava pra fazer name tag Daí dava pra dar nome pros lobinhos Mas não dá pra dar nome, beleza Tranquilo Bom, qual que é a outra classe aqui? É mago O mago deve ser o contrário do necromancy Contrário, como que eu posso dizer? Ele é do bem O necromancy é do mal Então ele é o contrário, ele é do bem Então provavelmente é na magia Ele deve soltar fogo, soltar água Deve fazer uns bagulho muito louco Daí ele tem o que? Ele ganha mana, ganha clary e mana range Eu não sei o que é esse mana range Deve ser... Range deve ser área de ataque, alguma coisa E ele não tem força E por último a gente tem o preste Que é provavelmente suporte Ele tem muita mana, clary e mana range É quase como um... Um... Um mago, né? Ele tem as mesmas qualidades do mago Só que ele tem... É uma classe espiritual, tá dizendo aqui, né? Ele consegue... Real... 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 Parece que é reviver as pessoas É... Reboofa os players, né? Deve ser um cara que fica ali Defendendo e ajudando na magia Interessante Mas primeiro eu tenho que descobrir tudo da minha classe, mano Bom, é... A minha classe, como eu falei pra vocês É o range Que é de arco E aqui tem os ataques que eu posso desenvolver com eles As habilidades que eu desenvolvo com o passar dos leves Eu já ganhei essa primeira aqui que é o Viper Shot Que ele deixa envenenado Requer level 1 Depois eu tenho a minha segunda habilidade que é os lobos Aqui É... Requer level 1 Depois vai aumentando Eu tenho esse agora, esse mágico que é o Shot Que eu cheguei lá, level 4 Eu não sei pra que que serve Parece que ele dá critical É bem interessante Depois eu tenho Explosing Shot Provavelmente é explosão Eu tenho certeza disso Depois é o Frozen Provavelmente vai deixar a pessoa congelada O inimigo com Slowness E depois a gente tem aqui o Rifle Match Que provavelmente eu vou encantar um arco Com Power 2 Aspecto Flamejante Smite Infinidade E um Break Nossa, esse arco aqui deve ser Z Quando eu chegar no level 18 Mas bom Pra mim conhecer melhor as minhas habilidades Eu vou precisar O pá de level Eu vou ter que chegar até um level 8 ali Eu acho que eu consigo chegar E eu também preciso fazer arco Mano Eu posso fazer esse Reforced Como que faz esse Reforced? Ó, Reforced É da hora Dá pra fazer esse arco aqui Bom Eu tenho que fazer um arco normal Então eu vou precisar de Stick Que eu tenho ali E eu vou precisar de Teia de Aranha Então eu vou precisar que fique de noite Pra mim matar a aranha Pra mim poder fazer o arco O segundo aqui É o Iron Bow Hum Esse aqui Esse aqui eu vou precisar de Iron Mas quem ficou encarregado de fazer Os Irons Foi o Scar Será que ele ainda tá ali? Não Ele saiu Filha da mãe Vai precisar dos arcos dele Eu vou ter que minerar Mas então eu vou fazer O Reforced primeiro Vou ver se tem Teia aqui Eu tenho um arco Mas eu preciso de um arco novo Pra mim fazer o Reforced Eu vou precisar de pedra Tá, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui algumas madeiras E vou fazer Uma picareta pra mim Que eu vou precisar de picareta Porque depois eu vou precisar de pegar pedra Pra mim poder fazer o Reforced Então vamos Fazer aqui A Picareta Eu vou deixar esses Stick Porque depois eu vou pegar pedra Eu vou fazer Também Eu vou fazer mais Na real Que eu vou fazer mais Que eu vou precisar fazer pro arco E depois eu vou precisar fazer também Um machadinho Porque a gente vai precisar pegar muita madeira ainda Muita madeira E muita pedra Porque pô Pra construir um barco daquele tamanho Porque ali é o centro do barco O coração Vai ser um barco gigantesco Vai demorar muito tempo Bom, agora eu preciso sair na caçada De aranha Pra mim poder pegar a teia Eu tenho que tomar a sorte De dropar Será que alguém deixou alguma coisa Aqui no forno Não posso Se alguém deixou alguma coisa Aqui no forno Aqui Tem esse copper Engote Mas acho que o copper Não dá pra fazer Nossa, tem até obsidia Boa Tem uns arcos muito zica Flamibow Ele parece ser o melhor Obsidia Boa Eu vou fazer esses dois Velho Pra mim Vou ser o arqueiro mais zica Tem desmeralda Que louco Tem diamante Nossa, eu tô louco Pra fazer esses arcos aqui Velho Nossa senhora Vou ser zica Num arquinho aqui E depois eu posso tentar também Tá desenvolvendo as outras classes Pra ver como que funciona Mas eu tenho que ver Quanto que demora Pra upar a minha classe Pra mim poder ficar Pra mim saber Quanto tempo demora Pra upar Como que dá pra upar Se vai ser difícil Porque quando eu troco de classe É... Eu perco tudo O que eu conseguir Então É complicado E eu tô procurando aqui Não encontro Nem um zumbi Velho Tá tenso Você encontra ovelha Eu também vou precisar Pegar e depois fazer um Levar a ovelha pra lá Pra mim poder Fazer comida, mano A gente precisa ter um estoque De comida também Tem cana de açúcar pra lá Bom, é bom A gente tá percebendo Onde estão os recursos aqui Que a gente vai utilizar Eu acho que muitos de vocês Perguntaram nos comentários Mano, o que que é isso aqui Provavelmente isso aqui É as dungeons do Do mod, mano Que ele vai dar Algumas armaduras especiais Não é aqui não É no E aqui que a gente vai Vai ver Bom, tem várias armaduras aqui Não, essas Essas daqui Acho que Essas daqui Que ela vai dar Ela vai dar efeitos pra gente Dependendo da classe Tem aqui Parece que isso aqui é pra guerreira Ela dá estamina E força Olha só Olha só É poderoso mesmo Essas daqui Dá Stranging Estamina Nossa Dá muita coisa Esse aqui é de mago Então tem vários tipos de armaduras A gente tem que tá conseguindo Provavelmente essas daqui Não tem como fazer Então elas dropam de monstros A gente vai ter que entrar nas dungeons De matar monstros Não vai ter como E eu não sei que monstros tem lá Não sei que força que é E eu tô pelado Só tem essa bota que eu consegui Que eu matei um zumbi E ele me dropou Eu tô ferrado aqui Não apareceu nem um creeper Nem um Nem um nada Nem um nada Bom eu vou dar uma volta por aqui E vou ver se eu acho Aranha Alguma coisa do tipo Pra mim poder fazer meu arco Que eu preciso Preciso fazer esse reforçar de arco Pra testar As minhas skills ali Pra mim ver Se essa classe aqui É realmente boa Porque não dá pra gente usar uma classe Sem saber o que ela faz Então vamos procurar Vai demorar Mas ela vai procurar Bom mano Demorou um tempinho Mas eu acho que spawnou aqui As aranhas É o que eu precisava Boa Não não dropou Boa nada Vai vai meus lobos Mano O legal é que meus lobos Qualquer coisa que me ataca Ele me defende Fica vendo Vai me acertar Olha lá O lobo vai atacar Olha lá Já tá indo Eu não preciso fazer nada Os lobos vão atacar Não Bate meu lobo Eu podia dropar um arco Não não dropou Vamos a última aranha aqui Espero que drop Teia Azar Preciso de mais uma teia Velho Só mais uma Cadê a aranha Deixa eu ver Cadê Cadê Tem um zumbi ali Será que Eu matando Esse zumbi Será que ele pode dropar Alguma coisa Vamos Vamos olhar Pode ser que drop Cadê Filha da mãe Vai vai lobinho Faz o seu trabalho Faz o trabalho de vocês Matei Ó já upei pro level 5 Não foi tão difícil não Level 5 não ganha habilidade É no level Deixa eu ver Qual level que eu ganhava habilidade Level 8 Preciso de mais 3 levels Nossa senhora Bicho Sumonou atrás de mim Boa Boas lobinho Vocês são lindos Até agora não deu Outro Tá Eu não preciso de Eu não preciso de Coisas De zumbi Eu preciso de Eu preciso de De aranha Velho Sai Sai O bom é que a gente tá aqui Enquanto isso A gente vai treinando aqui Vai aumentando Nossa Nosso XP Que não é muito difícil Que parece Outro esqueleto Vamos matar Velho O negócio aqui é matar mob Matei Beleza Tem um creeper ali Ferrou Ah Ah ele matou meu lobo Quantos lobos eu tenho Vem cá Vem cá Deixa eu ver Chama os lobos pra cá Um Tá Dois Ah ele matou um Velho Que droga Não dá nada não A gente Manda mais um lobo aqui Pera aí Cadê Nossa Vamos dar comida pra ele Pra eu reviver O lobinho Aqui Quase Tá A gente tá com os quatro Olha que bom Ah não Eu sumonei aqui É verdade Ele criou mais um Tenho cinco agora Dá Dá pro pequenininho Dá pro pequenininho Aí gostou agora Pequenininho Perfeito Agora a gente tem cinco lobos Dá pra Procriar lobo Esse aqui é meu Será Ah é meu Nossa eu tô cheio de lobos Não tô nem sabendo Ó mano E se vocês querem dar nome Pros lobos aí Que alguém quer escolher O nome dos lobos aí Mano Deixa nos comentários O nome Tipo De cada um Eu posso ter quatro lobos Então mano Dá o nome pros quatro Pra mim saber Só ficar chamando de lobo Não tem graça A gente tem que dar um nome Pra eles Mas E eu tô procurando aranha Por enquanto Então É Diga nos comentários Que difícil isso Que difícil isso Que chato Aparece creeper Aparece zumbi Mas Aranha Que é bom Nada Beleza A gente tá com Com seis lobos Agora Vem Cadê 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 Tô voltando Pra casa E não achei Nenhum Vai lobinho O lobinho O lobinho é muito zica Na moral O lobinho O bom é que a gente tá fazendo flash Ah te achei Finalmente Vem cá Não Não foge não Não foge não Vem pra mim Vamos lutar Duelo Vem pro duelo Vai lobinho Faz serviço Matei Aê Última Cadê 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 Eu peguei Ah peguei Beleza Agora a gente vai poder fazer o reforçado Mas primeiro eu vou precisar de Ali de pedra Vamos pegar a pedra ali Que é o que falta pra gente poder fazer ele Alguém fez A gente já tava escavando aqui Vamos escavar aqui rapidão A gente precisava de iron Pra gente fazer algumas coisas de iron A gente precisava de uma armadura Porque depois Vou precisar de ir na dungeon Poupar A minha classe Eu quero testar aqui os poderes Do rogue Ah mas tá ficando de dia Não vai aparecer bicho Aí complicou Aí azedou Tá acho que isso aqui de pedra Tá suficiente Beleza Agora a gente vai fazer o arco Dá pra fazer até aqui né mano Vamos fazer ali na nossa Na nossa guarita aqui Que eu fiz aqui Tem até um baú pra guardar O resto das coisas A gente tem um monte de coisa Que não presta Eu já guardo aqui E ó Do que eu tô vendo Quanto mais a gente chupa de level Mais aumenta a nossa vida Eu já tô com Mais três corações ali em cima Isso é legal pra caramba Gostei 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 Bom Vamos ver Eu tenho um zumbi Filha da mãe Mata Vamos lá Totózinhos lindos Boa Agora a gente vai fazer aqui O nosso primeiro arco Um arco normal Três lan Beleza Agora eu quero saber Como que faz o reforçade Se precisar de mais teia Azedou 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 que eu vou precisar de seis Eu não percebi isso aí Aí lá vai eu Esperar ficar de noite De novo Aí a charanha Ai meu pai Jesus amado Ferrou 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 Vamos atrás de mais Mata Mata Azed Fica pra mim Consome madeira Vai ter que consumir madeira Eu acho que era assim mesmo Era stone Se eu tivesse feito com cobo Eu acho que não daria certo Deixa eu ver Na real Dá pra testar Se dá pra fazer com cobo Com cobo stone Aqui E as teias de aranha Não É só com stone mesmo Ainda bem que A gente já fez aqui Já deixou assando as duas Ok Tá pronto Agora sim A gente vai fazer o nosso arco De reforçade Vamos lá Reforçade arco Arrow Ok Eu não sei Quanto que ele dá De força Bom Agora a gente tá com o arco Aqui O foda é que eu tô Só 16 flechas Eu vou precisar É Eu vou sempre precisar Encantar com infinidade O meu arco É Eu vou ter que chegar Logo no level 18 Senão eu vou ter que Tá fazendo flecha Toda vez Bom Já temos um Um exemplar ali Vamos Vamos ativar aqui Colocar o arco na mão Habilidade 1 Olha lá Olha lá Ele atira automaticamente Que louco Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Tô segurando a flecha Habilidade 1 Ah Ele já atira Eu não preciso fazer nada Eu não preciso fazer nada Ah Eu não preciso fazer nada Molecote Agora vamos ver Vou ter que até pro lado aqui Porque vai fazer Vai fazer um regaço É qual que é a habilidade? É a terceira Não Pera aí Magical Shot É a terceira Provavelmente E a Explosion É a quarta Tá Eu vou ver o Magical Eu tenho 16 flechas ainda Pera aí Vamos lá Habilidade número 3 Vamos lá Lobinho Desculpe Ué Magical Na real Que eu não vi nada De diferença na mágica Não vi nenhuma diferença na mágica Bom Agora é a 4 Essa daqui é a Zika Vamos lá Não foi? Deixa eu ver Ué Não foi habilidade Zé Não sei Não, não Entendi agora Pera aí Ah mano Agora sim Eu vou conseguir fazer direito As habilidades Estavam tudo trocadas Os botões Agora sim Eu vou conseguir Utilizar minha habilidade Vamos ver aqui Eu preciso Eu vou fazer um lobinho Beleza Faz o lobo ali Agora a gente usa Habilidade número 4 Ah ele tá muito perto Ele vai me ferrar junto Não Eu tenho que achar um lugar Pra eu poder atirar Calma 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 Vamos observar aqui Calma aí Aonde eu posso atirar Vamos ver Porque eu vou A explosão vai fazer Vai dar um Dano em área Velho Vai destruir bloco Vai destruir tudo Cadê uma ovelha Azedou Cadê? Onde tá? Ali Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Aqui É você mesmo Mirou E Pera aí Eu tenho que estar equipado Com o arco Vai E foi Pera aí Ah Agora sim Eita Essa habilidade aqui É boa Essa habilidade aqui É zica Na moral Eu gostei Joga o cara até pra cima Mano Vou testar de novo Vou testar de novo Valvelinha Pera aí Foi Explode Explode Não tá explodindo Por que não tá explodindo Ah Tem que acertar Nossa mano Faz um regaço Gostei 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 Tem um arco Poderosíssimo Aqui O bom que eu posso Eu posso Atirando normal Flecha E do nada Atirar minha habilidade Minha habilidade Vamos ver se eu consigo Atir Vamos ver Flecha Vamos ver Hum Dá pra atirar duas flechas Ao mesmo tempo Eu atiro a minha E atiro a outra Zica Zica Na moral Na moral E o que eu percebi Eu não gasto flecha Tem 19 ali Vamos ver Atirei Tipo Venenosa Não tem 19 ainda Eu não gasto flecha Com as habilidades E o bom é que eu consigo Ganhar flecha Dá pra mim ficar Com um pack de flecha Só ficar atirando Aqui igual um retardado Criando flecha Do nada Mas isso é bom Gostei 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 da habilidade Agora eu tenho que upar O máximo dela aqui Pra mim poder Eu tenho que upar O máximo dela aqui Pra mim saber O resto Tudo que ela faz Eu já vi que ela tem O tiro de veneno É bom Isso é muito bom Eu posso envenenar o cara O cara vai perder dano Aí eu posso usar espada E atacar Ótimo Eu tenho que ter uma armadura Muito boa Pra eu conseguir ganhar o dano Perfeito A segunda habilidade Invoca os lobos Então o cara vai ser Dificilmente ele vai Me acertar com os lobos Porque os lobos Vai ficar enchendo o saco O quarto O lobo atacando ele Vai ter que matar E dar tempo De eu ficar atirando nele Ótimo O terceiro tiro é o mágico Mágico eu não sei Pra que que serve Eu tenho que atirar em alguém Depois pra testar Pra ver se ele dá algum efeito Porque eu atirei no lobo E não deu nada O quarto é muito zika Que é o explosão Eu posso usar o primeiro envenenamento Depois lobo E depois explosão E acabar com o cara Mano É uma combinação muito forte Eu gostei Realmente eu gostei E depois eu tenho que testar A minha última habilidade Não Minhas últimas habilidades Que é o congelamento E O O arco O arco Daí você tá ligado Bom Dá pra fazer um combo Muito monstro A gente pode Dar slones no cara Com a primeira flecha Acertar A segunda da veneno Depois Dá o mágico E explosão Ainda tem os lobos É muita skill Foda que eu tenho Tem que ver As outras skill Dos outros participantes Outros participantes não As outras classes Que tem champion Necromante E ver o que cada uma faz Porque Você tá ligado Que vai ser complicado Lutar E a luta só tá começando A gente ainda tem que criar O nosso barcão ali O cara já tá feito Eu tenho que falar com o meu capitão Pra ver qual vai ser A próxima ordem pra gente O que a gente vai construir O que a gente vai atrás Mas enquanto isso A gente vai upando As habilidades aqui Pra ficar forte Mas é isso Se você gostou Deixa o like Se você quer mais Da série do pirata Já deixa aquele like Pesado Pesado Tem a meta de 8 mil Pra eu trazer mais um episódio Amanhã E mano Não esqueça Que tem mais um vídeo hoje Então fica ligado no canal E se inscreva Pra não perder ele O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Um forte abraço Falou E fui 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 Tchau 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 Tchau